O décimo segundo meio ponto alto que você tiver feito, será preso no seu primeiro ponto que você executou, que na verdade foram aquelas duas correntinhas que você fez para dar altura. Então, você vai passar a agulha pela correntinha que você fez para dar altura, vai laçar e arrematar de uma vez só, prendendo com o ponto baixíssimo. Novamente, você fará duas correntinhas para dar a altura, laçará, porque você permanece fazendo meio ponto alto, e para cada ponto de base, você fará dois meio pontos altos no mesmo ponto. O primeiro ponto que a gente acabou de fazer aqui, ele já conta com essa tirinha com duas correntinhas. Então, aqui, eu já teria feito os dois necessários, ok? Você continua executando a partir do segundo ponto, fazendo agora, sim, dois meio pontos altos no mesmo pontinho de base. O contorno todinho deverá ser feito desta forma. O último ponto dessa carreira, assim como na carreira anterior, deverá ser preso com um ponto baixíssimo naquelas correntinhas que nós fizemos inicialmente. Olha lá, prontinho, está feito mais esta carreira. Na terceira carreira, você fará duas correntinhas para dar a altura, e permaneceremos trabalhando o meio ponto alto. Então, laça para trabalhar o meio ponto alto. Você fará agora, para cada dois pontos que você executar, para cada correntinha de base, você fará um duplo. Então, assim, olha, você passa a agulha pelo ponto de base, laça, e puxa pra fora. Arremata tudo de uma vez só, porque é meio ponto alto. Fiz o primeiro. Novamente, você laça, passa pelo ponto da base, laça, e arremata tudo de uma vez só. Fiz o segundo. Agora é que vem o duplo. Então, você laça, passa pelo ponto da base, laça, e arremata. Mais uma vez, você fará meio ponto alto no mesmo ponto da base. Então, eu passo pela mesma correntinha e faço outro meio ponto alto. Então, gente, é um meio ponto alto, outro meio ponto alto, um em cada ponto de base. E no próximo, você faz dois meio pontos altos no mesmo ponto de base. O último ponto, novamente, está aqui na agulha, e novamente, eu passo a minha agulha pelo ponto da correntinha, aquela inicial que nós fizemos pra dar altura, e com um ponto baixíssimo, a gente arremata esta carreira. Quarta carreira é o que nós vamos fazer agora. Duas correntinhas para dar altura, e continuamos com meio ponto alto. Laça. Pra cada ponto, novamente, você trabalhará um meio ponto alto durante três vezes. Então, são três meio pontos altos executados um para um. O quarto é duplo. Então, eu laço e faço dois meio pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha lá. Então, eu faço, veja só. Um meio ponto alto. Dois meio ponto alto. Três meio pontos altos. Tá aqui, ó. Três, um para um. E agora, é o duplo. Um meio ponto alto no ponto de base, e eu repito, dois meio ponto alto no mesmo ponto de base.